Votação secreta do projeto de decreto legislativo número 4 de 2018 concede título de cidadania Autoria vereador Paulinho dos Condutores Esse projeto então todos nós sabemos que temos que votar é sigiloso então vai ser distribuído as cédulas como os dois projetos são de cidadania vocês vão receber já as duas cédulas pelo legislativo Então estou recebendo as cédulas do projeto de decreto legislativo número 03 de 2018 e também o projeto de legislação decreto legislativo número 4 de 2018 Sobre o projeto de legislativo número 34 de 2018 E aí 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 Bom dia Bom dia Bom dia a todos E aí 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 já pronto para a sociedade, para encarar o mundo, porque o sargento faz com carinho, com amor, e vários projetos que exerce na nossa cidade. Então, isso que é muito importante. Justificativa. Divino Sérgio Rodrigues dos Santos é o sargento Rodrigues. É o primeiro sargento do Exército Brasileiro, atualmente sendo chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Jacareí, PG-02-051, onde tem se destacado pelo excelente trabalho realizado com os jovens atiradores, em especial em benefício da comunidade jacareense, o que o torna digno dos melhores elogios e reconhecimento, fazendo assim com que apresentamos as considerações dos senhores vereadores. O presente projeto de decreto legislativo concede-lhe a mais alta honraria do município, o título de cidadão jacareense. Nascido na cidade de Itajá, do estado de Goiás, no dia 11 de outubro de 1975, hoje está com 42 anos de idade, é casado com a senhora Ana Paula Nunes da Silva, unidades militares em que serviu, 41º Batalhão de Infantaria Motorizado, Jatai, Goiás, 1994 a 1997, curso de formação de sargento do 10º Batalhão de Infantaria, Juiz de Fora, Minas Gerais, 1998, 6º Batalhão de Infantaria Leve de Caçapava, São Paulo, 1999 a 2002, 51º Batalhão de Infantaria da Selva Altamira, 2003, Companhia Especial de Fronteiras, 51º Bis, Tucuruí, 2004, 3º Pelotão da Polícia do Exército de Bagé, São Paulo, 2005 a 2008, Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias, Brasília, Distrito Federal, 2009 de outubro de 2016, funções que desempenhou, soldado, recruta do 41º Batalhão de Infantaria Motorizada de Jacareí, 1994, aluno do curso de formação de cabos, 1995, aluno de formação de sargento, 10º Batalhão de Infantaria, Juiz de Fora, Minas Gerais, 1998, Comandante do Grupo de Combate Pelotão de Infantaria Leve, 1999 a 2001, 6º Bill de Caçapava, Sargento de Treinamento Físico Militar no 6º Bill de Caçapava, São Paulo, de 2000 a 2002, Sargento do Pelotão de Reconhecimento do 6º Bill de 2002, Sargento encarregado das Finanças de Companhia do Comando e Apoio, 51º Bis, Altamira, 2003, Instrutor de curso de formação de cabos, 2004, Instrutor de curso de formação de sargento temporário, 3º Pelotão da Polícia do Exército de Bagé, Rio Grande do Sul, 2005, Sargento Auxiliar Oficial de Operações do 3º Brigada de Cavalaria Mecanizada de Bagé, 2006 a 2007, Sargento Treinador de Equipes de Atletismo Rústica do 6º Bill, 51º Bis, 3º, 2002 a 2016, Sargento Adjunto de Pelotão de Batalhão das Forças da Paz, No Haiti em 2012, Instrutor de Núcleo de Preparação e Ofícios da Reserva de Batalhão da Guarda Presidencial de Brasília, 2013 a 2016, curso e estágios militares que possui, curso de formação de cabos, curso de formação de sargento, de infantaria, curso de educação física do Exército, curso de polícia do Exército, curso de investigação policial, curso de sargento presidencial, curso de sargento das instalações presidenciais, curso de sargento autoridades, curso de aperfeiçoamento de sargento, estágio de resgate, estágio pantanal, estágio escolar militar. Estágio de operações na selva, estágio de motociclistas, batedor de estágio de caçapava, estágio de atirador de elite, estágio de atirador de cães de guerra, estágio de combate à selva, estágio de combatente aeromóvel, estágio básico avançado em operações da paz do Haiti, estágio preparatório de chefe de instruções de tiro de guerra. Medalhas militares cíveis que possuem, medalha da ordem do mérito do institui, dos docentes, medalha do mérito, medalha da cruz de cavalaria, medalha da cruz de cavaleiro da ordem do mérito, medalha da brigadeira de Sampaio, medalha militar de bronze, medalha militar de prata, medalha marechal, medalha de serviços amazônico, medalha corpo da tropa de prata, corpo da tropa de bronze, e medalha das Nações Unidas, medalha do mérito de tiro de guerra. Como vocês veem, sargento, tem um currículo brilhante, exemplar, pela sua trajetória, e eu, mais uma vez, agradeço os nobres para os vereadores por estar votando favorável a esse projeto para que a gente, junto, possa conceder esse título de cidadão jacariense a esse tão valoroso homem que faz parte da nossa sociedade, está há algum tempo aqui na nossa cidade, que presta um brilhante trabalho no nosso tiro de guerra. Obrigada. 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 Obrigada.